Olá meus amigos do canal Critica Brasil, eu estou aqui em frente do Supremo Tribunal Federal, aqui com o seu Cícero, que está há nove dias fazendo greve de fome em solidariedade ao preso político Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero aqui que vocês conheçam, aqui ele está numa barraca, aqui está toda enfeitada com a característica do PT, ele é um militante, ele é bancário, tem 61 anos e está realmente, ele falou para mim, que está um pouco debilitado já pela idade, mas ele não está passando mal, ele diz que essa greve de fome é realmente por solidariedade a Lula, porque ele acredita que Lula é um preso político, assim como eu e centenas de brasileiros, que isso prova através das pesquisas eleitorais. Lula continua na frente e eu acredito, assim como o seu Cícero, que se Lula tivesse apenas 3% na pesquisa, não estaria preso, estaria solto, como muita gente está solta. Ou você acredita que todo político corrupto está preso e todo político corrupto foi condenado e julgado? Se você acredita nisso, meu amigo, então você está muito enganado e você está acreditando em Papai Noel e em Fada Madrinha. O seu Cícero está aqui por um reconhecimento de tudo o que o Lula fez para o país, como minha casa, minha vida, como também a questão da igualdade de gênero, de raças deficientes, a liberdade que o Lula deu a todas as religiões. Hoje nós não podemos implantar religião nenhuma, o Estado tem que continuar sendo laico. O propósito, ele diz, aqui na carta, é de denunciar injustiça contra o inocente por razões políticas, aquele que tanto fez pelo pobre e fez programas sociais para ajudar toda a sociedade brasileira. Quando o presidente Lula saiu do poder, 9 entre 10 brasileiros aprovavam seu governo. Então o presidente Lula é realmente um preso político, isso confirmado em todas as cortes internacionais e reconhecido pelo Le Monde, jornais internacionais, inclusive pela mídia argentina também. Só aqui no Brasil que nós vemos que a mídia é comprada ou a mídia já tem o seu lado da direita. Critica Brasil ao vivo, meu amigo, muito obrigado. O seu Cícero disse que não gostaria de falar porque ele está um pouco debilitado e está aí na reserva dele de fazer isso, mas ele deixou que eu filmasse. Critica Brasil para o Brasil e para o mundo. Beijo!